Uma outra propriedade, para nós finalizarmos, é a eletronegatividade. A eletronegatividade, na realidade, ela é classificada como a tendência que um átomo apresenta de atrair elétrons, ok? E falando em afinidade eletrônica, na realidade, perdão, em eletronegatividade, nós já estamos falando de uma propriedade importantíssima para o entendimento das ligações químicas e principalmente das propriedades, interações intermoleculares, enfim, é um conceito super importante para que você possa entender muito mais coisas de agora em diante, ok? E a eletronegatividade, ela vai ser a tendência desse elemento de receber um elétron, né? E o que seria essa tendência? De onde vem essa tendência? Na realidade, se assemelha ao que nós falamos no material anterior. Quanto mais próximo do núcleo, ou seja, quanto menor o raio, e eu tenho um elétron ali externo vindo de um outro elemento, essa força de atração, né? Essa eletronegatividade, essa tendência do elemento atrair esse elétron, ela vai ser muito mais significativa. Então, a eletronegatividade, ela também varia no sentido contrário ao raio, ok? Quanto menor, ok, for o raio, maior vai ser a tendência desse elemento capturar esse elétron, ok? Se vocês observarem aqui, eu deixei uma coluna pintada de outra cor, e por que essa coluna está representada de outra cor? Nessa coluna, nós temos os gases nobres. Os gases nobres, eles já apresentam uma quantidade de elétrons estável, ok? Na sua camada mais externa. Então, basicamente, não faz sentido de falar de eletronegatividade para gases nobres, porque eles já apresentam uma quantidade de elétrons estável, né? E não vai existir uma tendência desses elementos de atrair elétrons. Quando falarmos das ligações, isso fica mais claro, tá? Se nós levarmos em consideração essas variações de eletronegatividade, quem seria o elemento mais eletronegativo, né? Considerando o que nós estamos mostrando aqui. É o elemento que está mais para cima e mais à direita. Consequentemente, vai ser o elemento que vai estar localizado exatamente onde eu estou marcando aqui com o mouse, que é o flúor. Então, o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Então, apenas retomando, a eletronegatividade é uma tendência que o elemento apresenta de atrair elétrons, e isso está relacionado com a sua carga positiva presente no núcleo. Quanto menor for o raio, ok? Lembrando que o raio aumenta de cima para baixo no mesmo grupo, e da direita para a esquerda em um mesmo período, ok? Quanto menor for o raio, menor será a distância, ok, entre o núcleo e essa eletrosfera, e, consequentemente, maior vai ser a eletronegatividade, maior vai ser essa tendência do elemento ganhar elétrons, ok?